Aqui são as que a gente tem cara de lixo, né? E aí eu quero mostrar pra vocês, pra quando eu for abrir, se elas vão manter essas cores. Aqui eu já escorri, tá vendo? Aí eu vou deixar aqui, eu vou botar... Hoje nem tem sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindas. Quer ver, Lilio, também? Peraí que eu vou botar pra você ver também. Gente, ó. Que coisa mais lindinha. Praticamente já tá desidratada, né? Vou mostrar de quais saíam as sementes. Vamos separar aqui pra ver. Olha, gente. Olha que eu peguei da poda do vizinho. Que coisa mais linda. Aí aqui eu tô separando essas pequenininhas que ficam aqui embaixo, aí eu separo no canto. Aqui eu tô separando as que quase não tem caule. E aqui eu tô separando as que tem caule mais compridos. Aí eu tiro essas folhas, quase que é excesso. Aqui, ó. Eu vou tirar essas pequenininhas daqui. E separo pra fazer outras arranjos separadas. E essa eu vou bater no chão. Olha quantas sementes, gente. Também, ó. Vou tirar as pequenininhas. Separo aqui pro outro canto. Essa aqui maiorzinha. Eu deixo aqui no comprido. Essa aqui tem folha. Os que estão com folha verdinha ainda, que essas folhas são bem bonitas, eu vou separar as folhas. Uma ou outra folhinha. Quase nenhuma dá pra aproveitar. Mas algumas não vão dar pra aproveitar. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu pego a folha, ó. Essa folha aqui, ó. Vai dar pra depois botar ela aberta. Eu vou botar ela depois na água pra hidratar. E aí eu abro elas. Vou poder depois fazer alguma coisa com elas também. Aí eu vou mostrar aqui, ó. A primeira seleta ali. A gente jogou a que não queria. Mas tem umas pequenininhas que eu também vou separar aqui. Eu não desperdiço nenhuma, tá, gente? Desde a pequenininha até a grande. Mesmo que ela fique sem o caule, mas dá pra fazer quadrinho, outras coisinhas também. Colando direto. Essa aqui tá ruim. Ó, essa aqui não dá mesmo. Ó, tá podre, ó. Essa aqui não tem jeito, ó. Aí tem que desfazer. Mas essas vermelhas todas, elas vão pra aproveitar. Essa aqui, ó, acho que dá ainda também. Ó, essa aqui eu vou rifar cloro nelas. Essa aqui dá pra aproveitar. Essa aqui também vai dar pra aproveitar. Algumas eu deixo desidratar até com essa folhagem. Que depois dá pra fazer algum arranjozinho com essa folhagem mais amassadinha mesmo. Aqui eu vou dar uma olhada em qual folha tá pra servir, né? Aqui tem mais uma aqui, ó. Essas partes embaixo eu tiro. Só deixo essa parte aqui mais em cima. Essa aqui é mais comprida. Aí eu vou limpar aqui, ó. Essas que ficam na parte de baixo. Eu não desidrato ela toda. Eu separo essas pequenininhas. Ó, são pequenininhas solitárias. E eu tiro. Aqui tá quebrado, ó. Esse tá quebrado, não tem jeito. Eu vou... Pode até na hora de montar o arranjo e colar e tal, mas eu não vou. Ó, esse aqui também eu vou tirar. Vou deixar essa aqui sozinha mesmo. Aí eu vou cortar aqui onde tá quebrado. Quebrada. Aí eu jogo aqui. Aí o que acontece? Aqui eu tô separando essas que tem um caldo bem curtinho e essas pequenininhas. Aqui eu vou botar uma água com cloro pra matar os bichinhos, essas coisas. E depois eu ponho pra secar. Aqui eu botei... Acho que são mais compridas, que cabem na direção desse. Também eu vou deixar no cloro, né? Aqui eu tô separando ainda, né? Que eu tô tirando essas pequenininhas. A gente tá aqui limpando todas elas. Eu vou tirar que fica feio esteticamente. Ó, mas pro meu gosto. Confiro dela assim, ó. Sozinha. Tá aqui uma comprida. Os pequenininhos eu ponho aqui. E as folhas eu tô separando aqui. As folhas que eu acho que vai dar jeito. Que eu vou botar depois hidratar. E eu vejo o que eu vou fazer com elas. Porque elas são muito lindas as cores delas. Aqui, ó. Vou tomar com cor aqui pra vocês verem. Tá vendo? Olha que coisa linda. Aí vai dar pra abrir no livro alguma coisa. Mas eu vou botar elas pra hidratar. E essa aqui... Tá bem acabadinha. Eu vou borrifar a cor pra ver se limpa ela. Não vou mexer muito pra não estragar. O que que eu posso fazer? Borrifar a água com cola também. Pra ela não soltar os pelinhos. Pra aproveitar ela. Depois dá pra atingir e fazer outra coisa. Ou ficar nessa cor palha mesmo. A gosto de quem... De cada um. Aí aqui eu separei essas folhinhas. Pra eu tentar salvar elas. Abrindo o livro. Porque elas são muito bonitas. E aí eu deixei aqui também esses pequenininhos também. Que eu vou salvar também. Que eu vou fazer com eles. Tô separando por tamanho. Pra poder fazer os ramaletes. Que são maiores. Que são as cristas de galo. Deixei separada. Pra ficar no ramalete separado. Aqui também são as outras cristas de galos. De galo. Que também... Só que é o tamanho mais curto, né? Da caule. Da caule. Deixei também mais curtinho. Que eu separei por ramalete. Aqui. Eu já fiz um ramalete. Aí eu usei essas gominhas aqui de elástico. Porque... É bom usar a gominha de elástico. Porque isso aqui. Ele quando desidrata, né? Você vai secando o líquido dele. E aí eles vão diminuindo o volume deles. E vai ficando mais magrinho, né? Esse ramalete. A tendência é a gente amarrar com um barbante ou com um cordinho de sisal. A tendência é depois ficar escorregando, né? Soltando aqui. Por isso que eu ponho a gominha. Que ela prende bem. Esteticamente, né? Eu gosto mais do sisal. Ou um barbantezinho. Mas aí depois que ela tá desidratada. Se for fazer algum ramalete, alguma coisinha. Pode botar depois a corda de sisal. Aí é bom é sempre bater bem. De forma delicada, né? Pra não quebrar. Porque ela sempre fica soltando essas sementinhas. E se tiver abitinho nela. Percebe, essas coisinhas. E eles saem também, né? Pra gente não levar pra dentro da... De casa. Ou de onde você vai reservar isso. Aqui são as que a gente tem cara de lixo, né? Que tão bem sujas. Eu tenho uma casa essa que eu colhi na polva, né? Então, tem algumas que já estavam na terra. Aí eu vou botar cloro. Pra dar uma clareada nelas. Pra ver se eu consigo salvar. E elas fiquem mais claras pra atingir. Essa aqui é uma crista de galo. É uma crista bem grandona. Eu consigo salvar. No balde. Acho que tão isoladas. Mais curtinhas. Deu quase meio balde de flores. Também vou jogar uma água com cloro aqui também. Tirar o bichinho pra sair. E pra ela tirar qualquer coisa que possa vir mofar. Depois de botar pra secar. Deu meio balde desse. Aqui. De flor. Deu essas aqui que tão bem ruinzinhas. Mas eu vou tentar salvar. E aí deu esses... Amaletas aqui. Que eu tô fazendo. E as folhinhas. Aí aqui ó. Esse aqui eu botei. Dois elásticos em cima e embaixo. Eu não botei aqui. Botei meio que... Tem que ficar espalhada. Pra não ficar embolada. Preferência pra ficar bem espalhada uma da outra. Pra ficar arejado. Né? Não ficar embolada. Aqui também ó. Botei um elástico só. Girei em tudo. Essa aqui grandona. Botei mais pra cá. Pequenininha. Olha que coisa linda gente. Diz que isso aqui já não é... Isso aqui já é um o quê gente? Coisa mais linda. Olha. Coisa mais linda isso aqui. E aí você viu lá naquela imagem lá no lixo. Coisa horrorosa aquilo no lixo. Mas olha que beleza tem isso aqui gente. Olha que coisa mais linda gente. É lindo demais. Uma coisa simples. Você pegar um monte aqui ó. Juntar num elásticozinho. Olha isso no vaso. Coisa linda. Só ela só já fica linda. Olha. Coisa mais linda. Esse aqui também que eu separei. Que são os meus nozinhos. Tá com a cor mais viva. Só mais cheio o celular. Cortam viva. Aí esse aqui eu separei também pelo tamanho. Tentar espalhar aqui bem. E vou botar agora o elástico. Pra vocês verem. Ih, tadinha. Era o bichinho eu acho. Eu vou botar na parte de cima. Aí ó. Tá vendo? Eu vou esticando. E girando aqui. Vou pegar essa outra parte. E aqui ó. A gente dá um nozinho. Se não quiser dar o nó todo. Pode deixar aberto também. Eu prefiro dar o nó que não corre risco dele soltar depois. Tem que ter uma habilidadezinha. Sabe? Vou até enfiar o nozinho aqui. Tá bom. Vou deixar. Ele não quer o nó, então fica assim mesmo. Aí se você quiser que feche mais a perna, a gente vem com outro elástico. Gira aqui ó. Pode fazer um aqui todo. Porque não precisa esticar ele tanto, ó. Vai ficar melhor pra poder amarrar. Tá vendo? Aí você pode deixar uma aqui bem aqui embaixo. Pra ela ficar bem fechadinha aqui. E o outro você pode botar o outro aqui em cima. Vou dar dois nós. Amarro uma vez e dou um nó por cima de o amarré. Vou cortar aqui essas pontinhas um pouquinho. Mais um buquezinho. Linda, né, gente? Olha que coisa linda essa soltou. Essas soltinhas põe aqui no balde. E é assim, gente, que a gente vai fazendo vários amaletes. E depois a gente vai botar tudo de cabeça pra baixo. Aí aqui eu tô abrindo as folhas, ó. Pega essas folhas que tem uma coloração bem bonita. Vou abrindo elas mesmo na mão pra poder depois fazer algum trabalho com elas. Vou botar pra hidratar dentro de algum livro ou alguma coisa pesada. Vou botar pra hidratar na água, mas nem vai precisar. Só abrir mesmo assim com a mão. E depois botar dentro de um livro. E aí aqui estão elas amassadas, né? Que seria lixo, né? Olhando assim, parece que é um monte de lixo, né? E aqui são elas abertas. Olha como elas são lindas, gente. Olha isso. Olha a cor disso. Não tem como jogar isso fora, gente. Olha que coisa linda. E agora eu vou botar elas dentro desse livro aqui. Vou botar de grupo em grupo. Certinho. Ficou assim. Eu separei. Botei aqui no elástico. Separei algum nisso. Esqueci para o tamanho. Para eu deixar... Ainda sai semente. Olha vendo? Não para de sair semente. E aí o que pode fazer é borrifar a água com... Depois que eu jogar alvejante, cloro, água sanitária, que você achar melhor. Posso secar e depois borrifar a água com cola. Para não ficar soltando essas sementinhas. E aí todas elas eu fiz. É um ramalete. Olha essa que linda. Linda essa. Esse aqui é um ramalete maior. Solta muito a semente. E tem esse aqui. Eu fiz pequitinho também. E esse aqui é o maiorzinho também. Tá vendo? E esse eu achei tão bonitinho. Eu deixei ele sozinho separado. Eu gostei desse tom rosinha dele. Com as folhinhas verdes. Eu abri na mão mesmo a folhinha. E vou deixar ela que eu achei muito bonitinho. Acho que são isolados. Vou jogar aqui uma água com cloro. Deixar um pouquinho. Mais meia hora. Depois eu vou escorrer. Para botar para secar no sol. Aqui a mesma coisa. Vou deixar um pouquinho na água com cloro também. Mais meia hora. São uns pequitinhos. Aqui são os podrinhos. Que eu vou tentar salvar. Para descolorir. Ou ficar meio douradinho mesmo. Com cor de palha. Ou depois tingir. Aí eu vou botar com mais cloro. Um cloro mais forte. Para ver se eu consigo clarear ele. Aí aqui são os tronquinhos. Que eu vou botar para desidratar. Também vou borrifar um clorozinho. Só para higienizar. Que serve para fazer topiar. Alguma coisa depois. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas eu vou reaproveitar também. Que são os caules com a raiz. E vou botar de molho. Vou lavar. Tirar o excesso do barro. E depois vou passar a borrifar no cloro também. E deixar eles hidratar. E ver o que eu posso fazer com eles. Estou tentando aproveitar todas as peças. Todas as partes da crista de galo. E eu vou ver. Criatividade. Para ver o que eu vou fazer com tudo isso. Aí aqui eu peguei o borrifador. Fiz uma mistura de água com o cloro. Não está fraco. Mas também não está super forte. Dificilmente eu faço medida a medida certa. Eu vou pela minha intuição mesmo. Que cada cloro é um jeito. Cada água sanitária é um jeito. Então eu faço uma medida o suficiente. Para higienizar ele. E tirar um pouquinho de morfo. Se tiver morfo nele. Aqui nessa vasilha mesmo. Eu vou rifar as plantinhas. Eu vou rifar essa partezinha aqui também. Aí o certo é botar uma luva. Aí nesse caso aqui eu vou rifando uma em cima da outra mesmo. Porque aqui ó. Eu jogo bem aqui também no caule. Se tiver algum bichinho ou alguma coisa de mofo. Já vai combatendo isso. E aí eu vou borrifando ele todinho. E aqui escorrendo para cima do outro mesmo. Para aproveitar o líquido que vai cair na vasilha. Para poder usar nas outras coisas. Nas outras partes da planta. Aqui quando for um caule de uma grande produção. É bom tipo fazer um balde cheio e mergulhar lá dentro e tirar. Nesse caso eu estou fazendo borrifando mesmo. Porque eu não tenho espaço nem material para fazer em grande quantidade. Eu estou cuidando dela por parte mesmo. Se tiver bichinho, mofo, sai tudo. Se tiver xixi de cachorro, xixi de gato. Porque estava no lixo né. E aí fica tudo bem higienizado. E aí para aproveitar bem o cloro. O que eu vou fazer? Essa aqui ainda está seca né. Eu vou deixá-las aqui de boca para baixo. Até escorrer o que está aqui. Para depois eu botar lá fora um pouco no sol. Enquanto isso ela já escorre para essa próxima. Que eu vou usar cola nelas também. Deixa aqui escorrendo. Está tudo bem, vai escorrer. Essa aqui também eu botei aqui. Aí essa água que está com cloro aqui. Eu vou jogar aqui. Depois eu jogo aqui dentro. E aí deixo ela. Depois eu escorro ela. E uso a outra água de cloro. Para esses aqui também. Esse aqui eu já posso até jogar agora. Deixa eu botar aqui. 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 Enquanto essa aqui escorre. Eu vou deixar aqui. Essa aqui umas meia horinha também. Depois eu tiro com o escovo. Com a peneira. Alguma coisa assim. E vou botar para secar também. Aqui eu já escorri. Está vendo? Aí eu vou deixar aqui. Eu vou botar lá. Hoje nem tem sol. Mas a ideia é deixar no sol. Não vou deixar do lado de fora. Eu botei as pequenininhas. Deixei nesse papel mesmo. Crafts. Para puxar a umidade. Aí tem que estar sempre sacudindo. Para sair bastante o líquido. Aí eu vou deixar ele aberto assim. Com a champa secar. Vou deixar aqui dentro do lado do vento. Para não voar. E aqui é os troncos. Tronquinho do coisinho. Deixei escorrendo. Olha. Está escorrendo. Aí eu vou deixar ele escorrendo aqui. Vou deixar ele escorrendo para cá. Espera aí. Deixa eu dar a primeira mão. Vou dar uma lançadinha com a água aqui fora. Aí essa água que sobrou aqui. Eu jogo para a raiz. Deixo de molho de hoje para amanhã. Esfrego com uma escovona. E tiro o barro dela. E aí borrifo a cor aqui em cima também. É isso. Guardar e depois escorrer e botar no sono. Aí eu não tinha achado água agora. Eu achei. Eu tinha deixado ele atrás da geladeira. Para ele secar. Porque eu tinha jogado o cloro nele. Que tinha mofado umas folhinhas. E eu vou pegar que eu botei ontem, né? Ontem a noitinha. Agora já é fim de tardezinha. Aí eu vou tirar. Porque se eu deixar um em cima da outra assim. Vai acabar mofando. E eu mofo também um livro. E vou botar dentro desse alvozinho aqui. Vou tentar botar algumas aqui. E está até quentinho. Então eu vou atrás da geladeira. Essa aqui encolheu. Vou deixar ela mais tempo aqui. Olha a cor dessa coisa mais linda. É uma coisa lindíssima. Olha a outra também. É um amarelo com roxo, né? Um vinho, não sei. Muito linda. Ah, tem uma tui aqui, ó. Já está seca. Já está um tempão aqui. Aqui tem mais folhas dessas. Aí aqui, ó. Deixei nessa folha aqui. Folha com rascunho do concurso. Resultado do concurso. A professora de arte ou a professora de história? Aí eu vou fazendo assim. Vou botando. Bem separadinho. E vou deixar tudo aqui. Assim já é bonito, né? Já parece uma obra de arte. Só de colocar essas cores. Na verdade, a natureza é a verdadeira obra de arte, né? A gente se inspira nela. Nas cores, formas, olha. Olha a cor, olha a forma. A gente que imita a natureza. Na verdade, ela já tem a sua obra de arte pronta. A sua paleta de cores. Tudo é perfeito. Pode reparar. A paleta de cores mais bonita são as que a gente se inspirou na natureza. Ela que criou, não foi a gente? Olha a coisa linda. Olha isso. E aqui eu vou sempre dando uma esticadinha aqui com delicadeza, porque elas enrugam na pontinha. Aí isso aqui só tem, não tem nem 24 horas que ela tava dentro daquele livro aqui, né? Ela estava nesse livro aqui, que vocês viram que eu abri ela todinha ontem. Uma por uma, tá, gente? Abri uma por uma, total terapia de acalmar. E aí já tem, não tem nem 24 horas, eu vou botar, passar pra cá, porque esse livro aqui puxa mais a umidade, né? Por causa desse papel aqui. E aí eu quero mostrar pra vocês, pra quando eu for abrir, se elas vão manter essas cores. Porque olha que cor lindas. Eu quero ver se vai ficar com essas cores. Vou nem botar o dedo atrás da sombra. E aí aqui tem mais, vou mostrar essa aqui. Todas as folhas de fecha de galo, viu? É, esqueci, não. Essa é a lousia. E aqui são as verdes, né? Eu também vou botar pra hidratar também essas verdinhas também. Aí aqui tem essas. Você vê a quantidade que tem. Fora dizer que eu já botei aqui, né? Tudo que eu tirei de ontem, deu pra aproveitar até essas folhagens. Aqui tem mais folhagens, ó. Mais. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Aqui tem um pouquinho também, que eu botei uma em cima da outra, mas eu vou tirar. Foram as perdidas que eu botei por último. E aqui eu botei pra testar. Deixa eu ver se eu acho pra vocês verem. Olha essa aqui. Olha que coisinha mais lindinha. Mas eu só botei essas aqui porque eu queria higienizar primeiro. Como eu achei lá no lixo, né? Então eu fiquei com medo de estar com xixi de gato, de algum bicho em cima, cachorro. Aí eu higienizei aquelas pra depois botar pra cá. Aí eu já botei umasinhas pra amassar aqui. Com a folhinha em tudo. Olha que linda, gente. Coisa mais bonitinha. Aí eu vou passar tudo pra cá. E aí quando passar a quantidade disso, que eu vejo que tá ok. Aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Se a cor se mantém. Aqui, ó. Mostra essa cor dessa aqui também. Essa tá bem roxinha. Mostra bem essas corzinhas que eu quero mostrar a vocês. Aqui já é outro dia. E aí eu deixei ela escorrendo a noite toda dentro do balde. E aí eu trouxe pra cá. Ó, continua saindo as sementinhas, né? E aí eu tô deixando secar aqui no sol. E de tempo em tempo eu venho aqui e giro ela. Deixando ela secar aqui mesmo. Uma baixada mesmo. Aí tem que estar girando, senão ela começa a ficar amassada. Ó, já deu uma clareadinha aqui. E aí o rosto por enquanto ainda está se mantendo, mesmo com o cloro. E é isso. A gente vai girando pra ela secar no sol. E essa aqui, ó. Essa eu escorri bem manual. Eu deixei assim na vasilha escorrendo. E aqui eu deixo no sol e vou fazendo assim. Vou sacudir igual que não fosse pra... Aqueles grãos que a gente tinha sacudindo assim na peneira. Então. Eu vou sacudindo pra ela ir secando. Vou deixar aqui no sol até ela secar. E de vez em quando também tá batendo nela, virando ela pra ela secar por tudo, né? Pra subir aqui lá embaixo e descer aí de cima. E aí eu deixo aqui nessa bacia porque tá ventando. E pra não correr isso que ela sai voando pelo quintal. E aí essas aqui, olha, eu deixei de molho no cloro. Da noite pro dia. E aí hoje eu escorri a água toda, joguei pra cá pra ele secar. Deixei um pouquinho no sol. E aí agora eu vou borrifar de novo o cloro. É uma água com cloro bem forte que eu fiz. E aí eu vou borrifando e vou deixar no sol. Pra secar bem. Até atingir a cor que eu quero que fique. Ou clarear um pouco mais. Vou deixar lá no sol. O ideal seria deixar, tipo, direto no chão, na pedra. Mas aqui tá ventando muito. E quando tá ventando assim, é melhor deixar na vasilha pra não voar, né? Mesmo assim, tem caso do vento fazer voar tudo. Vamos achar a diferença de uma pra outra, né? Da podrinha. Pode botar bem pertinho. Esse aqui, ó. Depois que eu deixei no cloro. E aí eu passo uma água, né? Pra tirar o excesso do cloro. Depois a gente vem com uma bucha assim, ó. Com o lado ácido da bucha. Vai esfregando que aí saem essas películas dela todas. Vendo? Ela vai, põe no sol pra secar. Ela vai ficar clarinha. E ela enrijece depois, né? Que ela vai ficar bem molinha, assim. Parece palmito molhando. Aí quando a gente passa aqui a bucha. Esse aqui tem que ter cuidado que tem tronquinho, né? Aí eu não tiro com muita... Aí eu não tiro na pelinha dele toda. Depois a gente põe no sol pra secar. Esses caules aqui foi os que eu deixei secar no saco cheio de cica, né? Que eu botei. E aí eles ficaram um pouco diferentes do cloro. Fiz os dois testes, né? Que são os galhos da celose. Lavei todos eles, né? Com cloro e tal. E tirei a terra. Mas eles não ficaram tão clarinhos como os que eu deixei de molho no cloro. E secando no sol. Aqui, ó. Coloquei de cabeça pra baixo. Lá no fundo tem a cica, né? E aí eu botei os galhos aqui. Junto também com esses saquinhos de conselho pra dentro também. Que eu uso pra hidratar e tirar a umidade das coisas. Aqui eu vou mostrar pra vocês algumas que eu guardei aqui em cima dessas cestinhas, né? Essas caixinhas que eu fiz. Pra poder organizar esses matinhos que eu uso. E aqui tem algumas delas. Por isso que eu uso o que eu borrifo no cloro, né? E esgotou um pouco. Aqui tem outros matinhos. Aí aqui tem essa aqui. Acho que tem mais lá atrás. Vou descer a caixa pra ver. Pra ver quem que sobreviveu ou que tá aqui ainda. Curando o galho. Acho que aqui não tá. Essa aqui é uma das caixinhas que eu fiz, ó. Pra guardar, organizar esses matinhos até eu conseguir um espaço. Aí aqui, nesse cantinho aqui, eu deixei alguns galhos. E aqui tem um agulha. Eu vou puxar, que esse aqui são um daqueles ainda. Que eu tô guardando pra fazer nas topiárias. Mas eu tô esperando fazer essas transformações da casa. Pra eu me organizar e poder fazer de novo meus arranjos. As coisas que eu quero fazer. Esse aqui é um deles também. Eu vou descer pra gente ver lá na mesa. E aqui eu achei vários deles. É, eu vou trazer aqui pra vocês verem aqui na mesa. Quais que... Que estão aqui ainda, né? Que eu não usei. Olha, esses aqui estão aqui. É, a fumar já foi em agosto, né? De 2023. Tô perguntando aqui a minha filha. Que ela viu lá a data do vídeo. Foi em agosto de 2023 que eu fiz aquele vídeo. Ainda tava frio. Hoje tá um calor insuportável. E só peguei pra finalizar. Mesmo vídeo pra mostrar pra vocês como é que estão. Esse aqui são alguns dos troncos. Vocês viram armazenado num cantinho ali. Pra não pegar mofo nem umidade. Esse aqui são os mais compridos. Que são as raízes. Olha que bem que eles ficaram bem branquinhos. Bem alvejados, ó. Mas é porque eu lavei e tirei aquela película toda, né? Os pequenos foram de cloro. E esses aqui foi que eu fui botando na sílica. Acho que um ou outro só que é do cloro também. Não tenho certeza. Olha a raiz dele aqui. Ela ficou coisa mais linda, a raiz. Ninguém diz que isso aqui é celose, né? Olha. Esse aqui são os galhos da crista de galo. Tá muito bonito. Aqui, ó. Tá assim mais alaranjada porque não saiu... Eu não tirei a película toda. Quando a gente tira a película, ela fica bem branquinha assim, ó. Olha a raiz desse aqui, ó. Muito lindo. Esse aqui também tá cheio de raiz, ó. Ah, esse aqui é lindo. Esse aqui eu quero fazer alguma coisa com ele. Mas eu tô esperando me organizar mais com essas coisas de transformação da casa que eu vou trazer pra vocês. Essas aqui são algumas que eu encontrei, que não foram usadas, né? Ainda estão aqui. Essa aqui ainda tem um pouquinho do rosa, né? Do vermelhinho nela, né? Ó. Ainda tem um pouquinho do rosa. O galinho dela tá escurinho. Esse aqui também... Tem um pouquinho só do rosa. Essa é a que tava lá em cima do armário, naquele arranjo que eu peguei lá de cima. Ainda solta a semente, tá vendo, gente? Ainda solta a semente até hoje. Porque essas aqui eu não passei a cola. Eu guardei assim, sem cola mesmo. Essas aqui tão ainda mais escurinhas. Mas eu posso ainda borrifar cloro, né? Pra clarear. Não tá tão clarinha. Vou guardar assim. E quando eu for usar, eu passo mais cloro. Ou tingio ela com alguma cor. Mais à frente eu vou fazer um vídeo tingindo. Pra vocês verem com outra cor. Eu gosto muito nesse tom mesmo. Natural, né? Esse aqui tá junto com outros matinhos. Eu sei que eu tava usando uma decoração lá no canto. Olha, coisa linda. Tem outros matinhos juntos. Mas todas elas são dessa leva, né? Esse aqui é galho de outra coisa. Não lembro o que que é esse galho marrom. Tudo matinho. Tava aqui penduradinho. Esse aqui foi pendurar de ponta cabeça, né? Pra desidratar de ponta cabeça mesmo. Aí aqui tem esses outros aqui lindos. Que eu separei pra ver se eu faço um arranjo com eles. E esse também é daquela leva ainda. Então, junto com a Santa Bárbara. A semente Santa Bárbara. Vai ter uma seguidora aqui do canal que falou pra mim que eu não conhecia essas... Não sabia o nome dessa semente, né? Elas são amarelado e meio laranjado. E aqui eu botei pra desidratar e sequei bem elas, ó. Aguardei pra fazer algum arranjo também. Ou seja, ainda estão todas inteirinhas vivas, dando pra fazer arranjo. Essa aqui também... Essa aqui também foi borrifada de cloro. Essa tá mais clarinha. E se quiser é clareando, pode ir borrifando e botando no sol até chegar a pouco. Mas também depende da água cimitária ou do cloro também. Eu uso esse mesmo de casa, de limpeza de casa mesmo. Depende de muita coisa. Tempo, água, local que tu mora, tudo que tu tá usando. Esse aqui eu achei bem bonito. Porque esse aqui, como eu deixei de ponta pra cabeça e deixei no sol com água. E aí o que aconteceu? Ficou um tom amarronzado aqui na ponta. Esse aqui é mais escuro, tá vendo? Tem vida própria também, tá gente? Como a gente faz dessa forma assim, bem artesanal. Aqui ele ficou mais marronzado. Não tá dando pra ver bem aqui. Mas é um marrom bem vivo. Tão lindo. Ó, tem uma diferença aqui, ó. Do tom dele pra esse mais clarinho pra cá. Muito fofo. Olha, coisa linda. Aí eu separei umas que eu quero botar num quarto, né. Que eu tô terminando agora de transformar lá o quarto. Tô com esse potinho aqui cheio ainda de... Daquelas que ficaram soltas dentro do balde, sozinhas. Aqui, ó. Ainda tem umas que tão mais rosadinhas ainda, ó. Essas eu uso pra outro tipo de arranjo mais separado, né. A gente monta, depois remonta eles, né. No fundo as partezinhas que soltaram e as sementes estão aqui no fundo. Olha, esse aqui tá juntinho, né. Esse aqui tá juntinho, nesse. Muito bonitinho. Esse aqui também é outro junto. Eu já até cheguei a usar ele pra alguma coisa, não lembro o que. Troço de volta. Ó, essas são as separadinhas. Olha, que bonitinho, gente. Ah, e a coisa mais lindinha de ver. Ah, eu sou apaixonada por esses tons dela natural, sabe. Coisa linda. Mas também gosto de outros tons também. Não só essa natural, não. Depende da paleta de cores, né. Que a gente quer colocar na casa. Ou no arranjo que quer fazer. É muito lindo. E aqui são algumas das folhinhas que eu achei. Eu não tinha encontrado as outras ainda. Já perdeu bastante a coloração, né. Ficou aqui. Tem tempo sem mexer nele, que chega a estar colado aqui o durex que eu botei. Ai, gente. Que coisa mais lindinha. Meu Deus do céu. Não, essa folha é a coisa mais linda. Olha isso, gente. Deixa eu botar aqui. Pra vocês tentarem ver. Essas são todas as folhinhas da Crista de Gala. Vou passar algumas aqui pra vocês verem. Ai. Vou passar aqui pra vocês verem que a luz não tá tão boa. Olha só. Olha essa aqui, gente. Coisa mais linda. Que cor é essa, gente? Não, é linda demais. Elas não ficaram com aquela cor avermelhada, né. Porque também eu deixei pegar muita luz antes de guardar elas, né. Ficou nesses tons verdeado com vermelho e acobreado. Eu sei que eu acho linda demais essa cor. E aí eu vou mostrar outra aqui pra vocês. Que são algumas que estavam dentro do livro também. Só sobrou essas aqui. As outras já não tenho mais. Só achei essas quatrozinhas aqui. pequenininhas. Que são dessa leva ainda. Olha, esse bebezinho. Essa tá bem... Bem amassadinha. Ainda tem uma folhinha nela ainda. Olha que bonitinho, gente. Olha o tamanho disso. Muito fofa. Agora eu vou mostrar pra vocês uma semente que nasceu. Até hoje nasce semente nos cantinhos do quintal. Aí eu pego pra plantar. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui eu nem arranquei pra deixar pra vocês verem. Até hoje eu encontro delas nascendo ainda nos cantinhos do piso. Da calçada. Que são das sementes, né. Que caem e vão nascendo. Aí o que eu faço? Eu pego ela. Tiro daqui, né. Porque é que ela não vai viver bem. Tiro ela com a raiz e tudo, ó. E plantar ela lá no vaso. Levar lá pra vocês verem. Essa aqui é uma dessa também. Que eu peguei. Plantei ao tamanho que ela já tá. Aí eu vou pegando e vou... Eu pego ela aqui mesmo, assim, ó. Essa aqui já... Essa aqui eu acho que não vi engoltadinha. Essa aqui tá meio murchinha aqui atrás. Tem uma aqui. Aí eu enfio ela aqui na terra. Aí jogo água e deixo ela aqui. Nascendo e crescendo aqui. Aqui tem mais dela aqui, ó. Num cantinho também, ó. Todas elas são as que eu achei de sementinha e trouxe pra cá. Até hoje eu encontro sementinha delas. Essa aqui tá bem grandona. Deixa eu puxar aqui. Mas já já daí dá flor. Aí como eu não tô com quintal, com terra pra plantar. Aí eu deixei elas aqui. Que dá pra eu usar as folhinhas dela. E a flor quando nascer. Muito linda. Elas continuam vivas ainda. Mesmo depois de ser achada no lixo. Desidratada. Elas tem os filhinhos ainda nascendo. Aí eu ainda tenho esses aqui. Olha, tem um cado ainda aqui desse. E aí eu guardo eles dentro desse pacote de pão. Junto com os saquinhos de cica. Que pra puxar a umidade não dá mofo, né? Bolor neles. E tem esses aqui também. Pra poder usar. Depois, olha quantos... São todos aquela remessa ainda. Como eu fiquei um tempo sem mexer. Fazer arranjo, né? Ainda tem coisas pra eu fazer. Aí aqui a gente deixou esses outros. Pra vocês verem, né? A quantidade de coisinhas que tem. Achei muito lindo. Mesmo depois de muito tempo. Eles estão vivos. E agora é... Depois que eu tiver meus tempinhos. Pra poder fazer os arranjos. As coisas vão estar pra vocês. Extingindo os arranjos, tudo. Mas aí já é um passo que eu deixo pra vocês. Como desidratei, como eu colhi. Que eu peguei no lixo. E vai dar pra fazer coisas muito lindas. Com elas aqui. Veja a hora. De começar a fazer algumas coisinhas com eles. Pra vocês verem. Olha a folhinha. Coisa mais bonitinha. Ah, gente. Achei muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. E que essa dica possa ajudar vocês. Inspirar vocês. A fazer arranjos pra casa de vocês. Pra apresentear. Pra ganhar um dinheirinho extra. E a gente não olhar as coisas assim. Com olhar só de lixo, não. Aquela coisa que parece um lixo. Mas tem muita beleza nelas. Muita mesmo. Olha que coisa linda. Só a gente botar um pouquinho de carinho. De amor. De tempo, né? E acaba sendo um tempo revestido pra saúde mental da gente. Que é uma terapia que nos faz muito bem. Pegar uma coisa que parece feia e significante. Um lixo. E transformar em coisas tão lindas. Se gostou, curte aí. Não deixe de curtir. Porque YouTube só faz a gente ir mais à frente. Quando alguém curte, compartilha. Comenta, faz o que vocês quiserem. Ou se gostou, se não gostou, tá? Tem aquela amiga que quer gostar. Quer fazer uma terapia assim, de artes assim. Coisa linda do mato. Capim. Quem tiver uma amiga doidinha do capim também. Todos vocês são muito bem-vindos, tá? Meninas, meninos. Quem quiser. Um abraço. E até o próximo vídeo, gente. Beijo pra vocês. Fiquem bem. Até mais. Tchau.